Olá pessoal, meu nome é William Alberto, sou técnico agrícola formado pelo CAVN. Iniciei o curso agrícola em 2010, quando eu tinha apenas 14 anos. Foi meu primeiro contato com o mundo, com 14 anos, foi minha primeira saída debaixo das asas da mãe. E foi meio que um choque, mas o CAVN, como sempre, acolheu, ensinou, trouxe conhecimento, trouxe amigos que hoje são verdadeiros irmãos. E o CAVN é isso. Me deu a oportunidade de crescer na empresa em que trabalho. Tive a oportunidade de suceder uma amiga que também era técnica agrícola, aqui é técnica agrícola. E formada aí pelo CAVN também, ela foi promovida e a vaga aqui ficou em aberto. Então, eu consegui essa vaga através desse curso. Foi uma das coisas que pesaram para isso, era ter o curso técnico agrícola, que foi realizado nesse colégio. E hoje, consegui, sou assistente de curso da empresa Meri Alimentos e Bioenergia, aqui em Santa Rita. E o CAVN é isso. Ele projeta para o mercado, não é isso? Então, é isso aí. Queria deixar só um pedacinho aqui. Meu agradecimento a todos vocês. Grande abraço aos amigos. E abraço que, infelizmente, a pandemia nos tirou, né? Mas fica aqui meu abraço virtual a todos os amigos, colegas, funcionários do CAVN. Do CAVN e aqueles eternos professores, meu fortíssimo abraço. E quero agradecer por ter feito parte, por ter polido para o mercado de trabalho. Tá bom? Grande abraço. Até mais.